Então galera, todo mundo sabe e percebe que ultimamente Laude e Cruzeiro estão disputando cal de shipyard, certo galera? Isso aí já vem de tempos acontecendo e mano é a coisa mais normal do mundo, um time querer ganhar cal do outro. O que acontece galera? Tipo assim, isso já vem de tempo, já teve a primeira vez que a gente já começou aquela farpinha no começo, né? Pô, um quer ganhar cal do outro, pá pá pá, beleza, até aí tudo bem tropa. E o que aconteceu esses últimos dias? Presta atenção galera, ó. A gente mata o Cruzeiro, manda dancinha. Cruzeiro mata a gente, manda dancinha. E aí vira aquela rivalidade da peste. Vocês sabem o que fica, tropa. O que que acontece? A gente hoje em dia, a gente tá disputando pelo topo da tabela. O Cruzeiro não tá conseguindo ir tão bem galera. Tá lá na parte de baixo. Isso meio que, tipo assim, já começa, tipo assim, eu acho que, bem sincero galera, pra mim, eu fui bem errado nessa história, realmente. Eu acho que, tipo assim, não tinha necessidade de tá falando o que eu falei, pô, não sei o que sobre título, sobre aquelas paradas e tal. A única coisa assim galera, que me fez ficar muito chateado, é que a gente matou o Cruzeiro do lado da Casa L e aí o Apelapato, que é o moleque aí que a gente tava falando, tipo assim, ele pegou e postou... Mano, a gente matou o Cruzeiro, ele foi lá no Insta e postou a clipada de ir matando a gente um outro dia. Então galera, aquilo ali meio que foi, tipo assim, um impulsionamento, mano, pra mim falar, tá ligado? O que não devia, porque não faz sentido mesmo galera, tipo assim, conversar sobre essas coisas, mano, é chato galera, porque tipo assim, o cara caiu na cal, ele pode cair onde quiser, só que, eu penso assim, se um time quer realmente ganhar uma cal, ele não vai mostrar a jogada dele, ele não vai, tipo assim, clipar aquilo ali, porque o cara, mano, o cara quer ser campeão, o cara vai fazer o que? Ele vai jogar e vai ganhar a cal, ele não vai ficar clipando e mostrando o que ele tá fazendo, e isso foi o maior motivo de eu ter falado aquilo aquele dia e o chat todo, fulano farpando, fulano fulano farpando, galera, o realmente mais errado é que eu não fui ver o que ele fez, eu só sei que o meu chat todo tava falando que o cara tava farpando, mas entre tudo galera, sendo bem sincero agora, o Wilson serou, eu como o próprio Apelapot já falou galera, eu admiro muito o cara, ele pega e joga no emulador muito bem, joga no mobile muito bem, ele tem essas noções assim, que eu falei pra ele, ah, parece fit dance, porque realmente o cara joga numa movimentação absurda, a gente até brinca de movimentação exagerada, que a maior galera que eu faço no meu reagir dos jogadores conhecidos são os jogadores desse Snipe, que eu gosto, eu acho legal, só que mano, tipo assim, não compensa a gente ficar um matando o outro e postando no Insta, eu nunca postei nada em Insta matando time nenhum, galera, tipo assim, dessa forma, imagina, hoje a gente vai lá e cai com tal time e clipa, e mostra mano, se é no jogo, eu acho super válido, porque mano, jogo é jogo, tem que clipar, tem que mostrar o que tá fazendo em game, é top, só que galera, treino, a gente mata um outro todo dia, tropa, tipo assim, todo dia a gente mata o Cruzeiro, todo dia a gente mata o Corinthians, o Corinthians mata a gente todo dia, Cruzeiro mata a gente todo dia, todo dia a gente se mata, só que o mais chato foi, eu tava em live, a gente matou o time do Cruzeiro, o Apelapato foi lá e postou no Story, que também matou a gente, eu senti que aquilo ali não foi uma coisa que ele quis postar, ele quis postar pra aproveitar o momento de eu estar em live, só que galera, isso não muda o fato de eu achar que eu tô muito errado, porque eu não devia ter falado o que eu disse, eu peço desculpa pro Apelapato, não tava com razão no momento que eu falei, só quero expressar pra vocês o meu pensamento na hora, o que aconteceu, o que levou eu a estar falando isso, entendeu galera, eu só queria deixar claro mano, que tipo assim, eu sou um cara que quer ser campeão, hoje a gente tá em segundo na tabela, só quem tá com a gente sabe, galera, a gente treina das 10 da manhã à meia-noite, tropa, das 10 da manhã à meia-noite, a gente faz live, tem que tá sempre se virando, e outra tropa, que nem a gente falou, quando eu falei que o Apelapato queria hype, não foi porque eu tinha mais número que ele ou não mano, porque ele falou, ah eu tenho mais, mas mano, tipo assim, eu treino todo dia mano, eu não tô conseguindo ter foco no meu canal, porque eu quero ser campeão irmão, foi mal se eu não consigo bater tuas views, só que o hype que eu falei, foi que a gente matou o time de vocês, e tu foi lá e postou isso no Insta, entendeu, foi isso que eu achei mais chato, só que a parada de eu falar sobre título, essas coisas, eu acho que eu tô totalmente errado, tá ligado, eu acho que eu ainda tô mais errado nessa história, só que eu tô te explicando qual foi o meu momento galera, de tipo assim, ficar estressado, e como eu disse, time que quer ser campeão mano, ele não vai mostrar a jogada dele, se for puxando em Macau galera, então foi esse meu pensamento, quero deixar claro que eu admiro muito a Apelapato, o moleque joga bem, o meu estilo de jogo é outro, tropa, tem cara falando aí, que eu era o carregado do time que na Copa América não fiz nada galera, eu fui o cara que mais matei, ou o segundo que mais matei na Copa América, talvez o Vini me matou mais do que eu, talvez, que até hoje nós fazemos brincadeira, que nós nunca somos abates, eu fui um dos caras que mais fiz kills, fiz abates tropa, na Copa, e outra galera, no meu time hoje, eu tô usando muito o papel de fazer frente, eu sou o cara que avança gel, eu sou o cara que tem sido também avanços para as posições, eu sempre tô na frente galera, a chance de eu cair é maior, e outra, na hora de marcar a costa, eu tô sempre disposto a não deixar o meu squad tomar costa, tropa, eu jogo protegendo o meu squad mano, a gente tá lá em cima, tropa, eu tô com 30 kills, o top 10 tá com 34 e 35, então mano, eu tô muito perto do desabate galera, isso aí eu não, mano, eu não jogo nem de AW, nem de lança, tá ligado, nem de AW, nem de lança, e eu tô sempre no topo, matando muito, matando muito, junto com os caras, só não entro no top 10, não sou MVP, tropa, me fala um jogador MVP que não joga de lança nem AW, ainda não teve hoje, tá ligado, não teve mano, não teve tropa, então, queria deixar claro, pedir desculpas ao Apelapato pelo comentário muito chato que eu fiz sobre ele, o moleque, tipo assim, é dedicado, faz as paradas dele, só queria também entregar a minha visão sobre tudo, tá ligado, que tipo assim, não vi necessidade de a gente matar eles e sair aquele story no Insta, sabendo que eu tava em live e isso ia gerar briga e ia gerar o famoso que eu falei, hype, né, topo, que é hype, por isso que eu falei que é hype, tava errado, talvez o cara não queira hype, ele só gosta de mostrar jogadas que ele falou, como eu disse, se toda vez que a gente fosse trocar tiro postaço no Instagram mano, ia virar uma briga todos os times, mano, tá ligado, tropa, peço desculpa mais uma vez, tamo junto galera, vou descansar que agora logo mais tem jogo e é isso galera, obrigado por tudo e tamo junto mano, Gabriel, tinha mano, muito obrigado de coração, mano, você é muito brabo vazou o meu cu que vazou mano, ele é muito pica, mano ae, chegou mané, aí não vai não olha o que que temos na conta dele, minha tropa barbinha agora vai, o Edzão salvou, o Edzão lançou a braba mano, todo mundo passa no canal do Edzão ô mano, esse menor que mandou sem conto, eu duvido, mano se ele mandar 500 reais, eu vou dar pra ele eu tô falando sério pra exceção se ele mandar 500 conto, eu dou tudo o que ele quiser eu dou, o que ele quiser, o que ele quiser comer em mim, eu vou dar pra ele entendeu? mandar 500 conto, vou dar o rabo quem mandar mais de 100, ó, eu tô dando pressão mandou mais de 100 reais, tô dando tô nem não, mandou 100 continho pra mim, tô dando e é isso, aqui é, aqui é puta de luxo aqui é em, ó, mandou 500, mandou 100, pô, tu tá meca, tropinha respeita, putinha negona de luxo eva negona, sem conto, tu tá comendo entendeu? tô caro, tô caro, aqui o botãozinho aqui é caro tá achando o que? vai chegar, pá, vai comer e vai embora, tá maluco? tem que sentir a sentada da negona, que doido ai, não vai não ei, meu não, fala muito palavrão, né não, né aham, tem vai sentir quem mandar mais de 100, tô dando, não tem como tá na, ó e outra, lembrando todo mundo que se inscreve no canal aparece bem aqui em cima, entendeu? ô, Gabriel, vou te contar o que aconteceu, Gabriel vou te contar, aconteceu um bagulho muito sério aí, Gabriel fiquei 5 dias sem fazer live tá ligado? isso entrei na live de tal pessoa me mandaram pra gente de tal pessoa eu não vou citar o nome falando que eu tava falido sendo o caro dessa pessoa, tá mais falido que o meu, entendeu? tá falando que eu tava falido 5 dias sem fazer live eu bati 1 milhão, se eu abrir esse live, ia dar 10 pessoas aí eu fiz live no domingo deu, no máximo, 5 mil pessoas, né porque domingo a gente todo mundo descansar eu abri live porque, tipo assim eu gosto de fazer live, tá ligado? live da dinheiro, dá mas eu faço porque eu gosto porque domingo não é obrigação de eu fazer live porque o dinheiro é muito descansar pá beleza abri live domingo nego vai fala com essa pessoa que é minha amiga pô, olha lá falei que tá falido? aí eu vou, pá aí não dá, né? não tem como, né? tá ligado que o negão é brabo, né? pode falar o que for tá ligado que o negão é brabo rapaz, é na moral, mano esses caras que falam mal de mim não é maior pra exceção vou tirar a foto da tá ligado? da anaconda mineira entendeu? vou mandar pra esses caras ok, mano esses caras tem que respeitar o negão viu, véi? esses caras e aí Obrigado.